Me avisa quando estiver pronto. Legal. Olha meu marido sexy, papai sexy. Você tá tão bonito. Sorria, como se fosse bem sucedido. Arrasou. Muito lindo, papi. Parece que eu vendo casas ou parece que eu vendo carros usados, amor? Parece que você tá pedindo doação pra igreja. Meu nome é Andrei, tenho 34 anos e estou de Kishnall, Moldávia. Olha pra mim. Eu sou a Elisabeth, tenho 30 anos e a gente já tá casado há 3 anos. Crianças, já tão acabando? Sim. Os bebês querem nadar. Ano passado eu era pai, dono de casa. E esse ano eu tirei minha licença de corretor de imóveis e tô pretendendo abrir meu próprio negócio de comercialização de casas. Aquela aí. Ai, que calma. Apaga aquela. Eu queria fazer um monte. Vamos, é um calor. E fotos de corretores são sempre assim, cafonas. Eu acho que eu vou me dar bem vendendo casas porque eu sei como convencer as pessoas e tipo assim, todo mundo deveria comprar de mim, com certeza. Vamos ouvir. Compreem de mim porque eu sou o melhor. Tô com muito calor. Tá bem, vai lá. Isso, traz a placa pra dentro, senão as pessoas vão achar que eu tô vendendo a casa. Eu tô muito orgulhosa do Andrei por ter tirado a licença de corretor de imóveis. Eu acho que vai ser muito bom pra nossa família e eu também acho que ele vai gostar disso. O tempo que eu fiquei cuidando da minha filha foi maravilhoso e eu adorei, aliás. E você foi, de fato, um pai e um dono de casa maravilhoso, meu amor, mas... Ela não quer que eu fique em casa. Agora tá na hora de você sair e ganhar dinheiro. Ela disse, se adapta e supera. O Andrei e eu nos conhecemos em um aplicativo de namoro, eu tava planejando uma viagem pra Europa e eu só tava dando uma olhadinha pelo aplicativo quando me deparei assim com o Andrei e... E aí eu pensei, nossa, ele é bonito. E quando eu vi pessoalmente, eu pensei, nossa, ele é sexy. E quanto ao meu caráter? Nada sobre o meu caráter? Ah, não tô preocupada com isso na época. Depois que a gente se encontrou, eu falei pra ele, eu gosto muito de você. E ele respondeu, eu te amo. E aí... Foi isso. E aí a história foi rolando e a gente decidiu finalmente ficar noivos porque a gente se amava de verdade. E o resto é história. Eu não acho que 90 dias pra casar seja uma loucura. Principalmente quando vocês se amam. É só uma questão de ter a confiança pra fazer isso. Você vai de cabeça. A gente não tinha nenhuma dúvida. E sinceramente, eu... Acho que foi bem legal. A Eleanor veio logo depois que a gente se casou. E nós ficamos muito felizes, mas também com medo, né? Não, não ficamos. Não. Tá legal. Depois que a minha filha, Eleanor, nasceu, era muito, muito importante pra mim fazer um segundo casamento na Moldávia. Eu esperava que quando a minha família fosse pra Moldávia e finalmente conhecesse a família do Andrei, todo mundo se desse bem, só que isso não aconteceu. Assim que a família da Elisabeth chegou na Moldávia, eles começaram a fazer perguntas sobre o meu passado. Muita grosseria. O que ele nos contou me deixou muito preocupado. O que ele contou pra vocês? Que você foi expulso do seu país. Não. Não é verdade, né? Do que eles estão falando? Conta o seu lado da história. Conta, você foi expulso da polícia? Eu fiquei muito chateada, muito confusa quando eu descobri que o Andrei tinha mentido pra mim sobre por que ele teve que sair da Moldávia. E aí eu quase cancelei o casamento, mas ele pediu desculpas e então o casamento aconteceu. Não tô vivendo do meu passado, tô vivendo pro meu futuro e é isso aí. O nosso casamento moldavo foi tão lindo. É, até o seu irmão pegar o microfone e começar a falar m****. É, aquilo foi péssimo. Só vou dizer uma coisa. Não vá pra América pra viver às custas do meu pai. Eu vou acabar com ele. Não pede nada pro meu pai. Tirando confissões, eu e o Charlie não nos falamos desde a Moldávia. Eu e o Chuck tivemos uma conversa ótima no casamento e a nossa relação melhorou muito. Nós conversamos algumas vezes durante as festas de fim de ano. Uh, o que você trouxe? Não é pra você, só pra minha esposa. Pra você. Você devia me dar a garrafa inteira, por te ajudar a tirar a licença de corretor. Ah, meu Deus. Eu fiz tudo sozinho, com a minha própria competência. Você me copiou. Eu acabei de tirar a minha licença de corretor de imóveis e eu tô tentando entrar no negócio, porque tem muito dinheiro circulando. E eu tô afim de sete dígitos. Eu não vou direcionar pra menos que isso. Eu vou focar e vou conseguir. Eu acho que vamos ser concorrentes nessa, hein? Fica esperta. Em imóveis? Sim. Eu acho que não. Eu acho que você tem uma personalidade competitiva. Só não passa por cima de mim, nem no negócio do meu pai. Tá tudo bem. O meu pai tem uma empresa de gestão imobiliária e revende casas. E eu e meus irmãos trabalhamos pra ele. Quando se trata dos negócios da família, geralmente todo mundo quer dar seu palpite e... E ninguém se priva de expressar suas opiniões. Prontinho. Era sobre isso que eu queria conversar. Então, o meu plano é conversar com o Chuck e pedir um empréstimo. E, sabe, começar o meu próprio negócio de revenda de casas. É meio chocante o jeito que o Andrei tá falando do meu pai. É quase como se fosse natural que o meu pai vai ajudar ele. Eu acho que ele tá pulando várias etapas, tentando jogar um verde pra ver se cola. Mas... Concordo, é. Eu não sei se o plano dele é o melhor. Então... Isso custa muito dinheiro. Sim, eu quero. Tipo, eu queria pedir, sei lá, uns 100 mil. Dá pra entender? O quê? Você tá de brincadeira. Quem você acha que é? Olha só. Ele ajudou os outros filhos. E essa é a minha perspectiva de como entrar no negócio. Porque eu preciso de capital. E, sabe, o Chuck é o dono do dinheiro. Então, por que não projetar lá em cima? Não é um jeito muito legal de enxergar o seu sogro. É extremamente... Quer dizer, olha, é um idiota. Você não vê o meu pai. Você enxerga um cifrão gigante. Quem tá usando ele? Outras pessoas da família. Então, eu acho que... Ninguém tá usando ele pra nada. Quem tá usando meu pai? Vocês não. Mas o Charlie e a Jen, eles trabalham lá. Eles tratam o Chuck como caixa eletrônico. Então, por que não? Mas é o negócio principal. Tá, eu entendi. Você quer a ajuda dele. Você precisa de ajuda, mas... Você precisa respeitar ele. E você tá só começando. Então, precisa saber o seu lugar. Olha, você vive me dizendo pra sair de casa. E agora tá tentando me convencer a não sair. Decide o que você quer. Você quer que eu saia de casa? Não, eu quero que você saia. Quando foi que eu falei que eu não queria? Você tá do meu lado? Ou você tá só... É claro que eu tô. Mas eu conheço meu pai. Eu conheço a minha família. E já começar desse jeito se achando não vai te levar a lugar nenhum. Se você quer a minha opinião, eu acho que você não deveria pedir isso pro meu pai por enquanto. Não mesmo. Porque você sabe que tem muitas outras pessoas envolvidas no negócio do meu pai e que não vão gostar nem um pouco. Tá falando de você? O Charlie? A Jen? Megan? Eu não tô preocupado com isso. Você conversou com o Charlie depois do casamento? Não, eu não conversei com o Charlie depois do casamento, mas eu não preciso falar. Vocês viram o que ele fez no casamento? Sim, foi péssimo. Vocês viram as cenas? Mas olha, você não pode simplesmente trabalhar com o cara, ficar perto dele... Eu não tenho que trabalhar com ele, eu tenho que trabalhar com o Chuck. Eu acho que o que ela tá querendo dizer é que ela tá preparando você, porque eles vão ter um milhão de opiniões. É, é claro. Porque eles são super envolvidos na empresa do meu pai e você vai misturar pessoal com profissional. Eu tô cansado de ouvir que eu vou causar problemas, esse tipo de coisa. Eu acho que o mais importante é que o Andrei está tendo essa iniciativa e está tentando começar uma nova carreira. Mas eu realmente não acho que meu pai vai simplesmente dar 100 mil dólares. Eu acho que meu pai de fato vai nos ajudar sim, porque ele se importa realmente com a gente, mas eu acredito que o restante da família vai ter que estar de acordo. Olha, eu acho que você devia entrar nessa história com a mente totalmente aberta e ficar super agradecido por tudo que ele te oferecer. Tudo bem, entendi, tá legal.